Salve nóufragos da web, sejam bem-vindos a mais um Danificando React. Eu sou o Daniel Gonzaga e nós estamos aqui no canal da Pineapple Storm TV pra assistir o novo lançamento, o novo som, que é da Jolie, com participação do Jonga, Não Chore, parece ser uma love song, produção do Oclebin. Oclebin, caramba! Já acabou de sair faz alguns instantes, alguns minutos, e mano, isso está pesado, já está com muitas visualizações e bastantes likes. Então vamos que vamos e fazer já aquele pedido, né? Deixa o like, se inscreva no canal, se você já é inscrito, por gentileza, ativa a notificação pra não perder nada. Então vamos que vamos que está pancada, partiu! Como vocês podem perceber, eu acabei pintando o quarto, né? Aproveitando essa onda de febre amarela, né? Achei que era a tendência e pintei o quarto, mas algumas coisas nunca mudam, né? E está aqui o The Bias House, como você sabe, ele é utilizado quando o som é pancada. Então vamos que vamos, a reação é em 3, 2, 1 e play! Foi! Pineapple, Pineapple, nunca falei certo, eu acho. Jolie, vamos aproveitar, né? Mulherão, né? Da porra, Jolie, mas... Desculpa, pô, você também é linda. Que momento pra ouvir uns love songs, né? Mas vamos ver. Não, não chore mais, pois eu abriria todas as portas pra você, no meu viver e do querer. Não, não chore mais, pois eu abriria todas as portas pra você, no meu viver e do querer. Vivendo mais um caso ao acaso de te ver e não poder te ter. E nesse compasso eu já não posso mais ficar. Já faz tempo que a noite fria insiste em me lembrar. Ei, amor, vem cá, que eu preciso te contar. Que a um passo do céu me vi, caminhando em meio à incerteza de talvez subir. E a cena insiste em me prender, proibindo de te ter e de viver. Mais uma noite com você, mais uma noite com você. Então, amor, me deixa te mostrar que vai dar bom. Não, não chore mais, pois eu abriria todas as portas pra você, no meu viver e do querer. Não, não chore mais, pois eu abriria todas as portas pra você, no meu viver e do querer. Não, não chore mais. Você me pede mais um pouco, né? Eu penso nelas, é. Eu peço pra sair. Sua pele juliana, paz, gosto pitanga. Eu vou chupar, eu vou te dar meu melhor. Você é minha abelha, rainha, um bravo sangão. Você vai pirar, eu vou te dar meu mel. Vamos deixar o passado de lado, vamos fazer o presente de lado. Não me das costas que eu venho com tudo. No frente a frente nunca dá errado. E eu tô voltando, é. Vou sofrer se tu não tiver aí. Mas, tá no direito, né? Você querendo e eu nem aí. Abra a porta e não te acho. Voou que nem passarinho. E eu fiquei só. Mas já que o mandorinha só não faz verão, cê vai voltar e vai me dar do seu melhor. Não, não chore mais, pois eu abriria todas as portas pra você, no meu viver e do querer. Não, não chore mais, pois eu abriria todas as portas pra você, no meu viver e do querer. Gostei, chapeei aqui. Da hora. Brainstorm, Fresh Mind Shark. Mano, que da hora. Vamos que vamos pros comentários e partiu. Ah, gente, particularmente eu gosto muito desse tipo de som, tá ligado? Desse tipo de som mais calmo. Essa música mais tranquila, com essa parte mais cantada, né? O rap sempre tem aquela parte mais rimada, mais flow, mais levada. Mas eu gosto dessa parte cantada, dessa melodia. E a Joye, ela traz muito isso no estilo dela, na música dela, tá ligado? É muito particular o jeito como ela canta. Eu não sei se isso é muito algo regional, já que ela é do norte. Ela traz uma coisa diferente, que é meio, digamos que exótica, mas é muito atraente. E ela é uma pessoa muito bacana. É uma pessoa que dá vontade de você ser colega. Parece uma pessoa muito simpática. Eu gosto muito, o lerão mesmo. Particularmente, gostei bastante também da parte do Jonga, mano. O Jonga já não é novidade, mas como ele faz, mano, pra mim, é único. Porque ele traz coisas, questões muito mundanas, muito sujas, muito, digamos que, imundas, digamos assim. Ele se expõe de uma maneira muito obscena. Mas ele consegue transformar isso numa questão lírica, numa questão musical. E fica bonito. Por exemplo, eu não me dei as costas, tipo, num sentido... Não me dá um gelo. Mas aí ele já transforma naquilo, ó. Porque se você me der as costas, eu vou gostar o negócio do que eu... Então ele usa de uma malícia, mas, tipo, digamos que, fazendo uma construção num sentido que você não se sente agredido pelo que ele quis dizer. Mesmo você entendendo que aquilo ali é muito obsceno, aquilo ali é muito sujo, é muito estranho. Mas ele acaba dando um tom e um estilo muito peculiar do Jonga. Então eu gosto muito disso nas músicas dele. Mano, som 10 barra 10. Gostei muito do videoclipe. Teve ali toda uma encenação dele sozinho, acordando na noite. Pô, tem tudo a ver. O estilo da música ali ficou perfeito, mano. Não tem o do que criticar, mano. Espero que vocês também tenham gostado, chapado com esse som, essa música 10 barra 10, mano. Mais uma vez eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Se vocês não são inscritos, por gentileza, fortalece a gente nesse corre, demorou? Vamos ficando por aqui. Mas em breve tem mais vídeos aí, além de reação, demorou? Então vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Tamo junto, é nóis e salve! Nega, eu tô voltando com as duas mãos pra trás. O que cê mais curti na frente? Aguarda aí, minha rotina é viciante. O ego me faz querer tudo, mas com elas é uma noite e acaba aí. Me lembro de nós dois da cama ao som de Jorge. Vem, nega, era forte. Vem, refresca com açaí. Cê me pede mais.